O Rio Itajaia Sul faz a divisa entre Itajaí e Navegantes. A cidade leva o nome de Navegantes devido a homenagem aos homens do mar, aos pescadores e a Nossa Senhora. Santuário Nossa Senhora dos Navegantes. Celebrada no dia 2 de fevereiro, a Festa da Padroeira da Cidade, que conta com a tradicional procissão fluvial pelo Rio Itajaia Sul. Atração turística, o Farol da Barra tem uma vista privilegiada do mole de Itajaí, da cidade e das praias. Na cidade está localizado o Aeroporto Internacional. As praias têm área de restinga preservada. O acesso à faixa de areia é através das passarelas ou pequenas trilhas. A orla está dividida em quatro praias, sendo a Praia do Pontal, Praia Central, Meia Praia e Gravatá. Com águas claras, ótimas para banho, as praias são ideais para a prática de esportes e pesca. Música Música Se inscreva no canal. Na praia de Gravatá está a Pedra da Miraguaia, que é um viveiro natural de mariscos. Gravatá conta com uma boa infraestrutura. É uma das praias mais conhecidas e frequentadas de navegantes. Se inscreva no canal, ative o sininho e confira nossos vídeos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.